Ontem Porto Alegre Internacional e Santos, o Inter na frente, Sabala, Cabeceia e Indio Sova na conclusão no Pequenário. Lateral Célio faz Inter 1, Santos 0 e toma de alegria. E olha o empate do Santos, o goleiro Maisena não defende o chute de Edu Marangon e Luiz Carlos aproveita. Final Inter de Porto Alegre 1, Santos também 1.